Agora vai, agora! Agora vai! Vai, vai! 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 Melo com areia! Melo com areia! Aí! Vai! 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 Aplausos 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 ум Aplausos Aplausos cagnia Então quer que eu sobe? Não, 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 não Não, 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 não Bora, bora Bora, bora Bora, bora, vai Vai, vai Pega o outro pelo fundo da caça Vai 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 Vai, vai. 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 Vai, vai, vai. 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 Vai, vai.